E aí a gente entende também por que que ondas de choque ajudam a tratar a artrose. Quem tem muita artrose lá no joelho, por exemplo, você aplica a onda de choque e melhora a dor. Por quê? Porque você trata o osso, aquele osso subchondral que está fraco, fraturado, está frágil, né? E aí as ondas de choque, elas fortalecem esse osso e com isso melhora a dor da artrose. Não dá para tratar, por exemplo, a osteoporose com onda de choque, porque é uma coisa mais generalizada, a doença generalizada. Já a artrose não, ela é bem focal, então você consegue fazer as ondas de choque. Também existe um outro motivo por que você consegue usar as ondas de choque na artrose. Porque quando você tem a artrose, ocorre a deformidade, dor e com isso o paciente começa a ter uns desbalanços na musculatura. Ele deixa de apoiar, por exemplo, na perna que está doendo e apoia mais na outra perna. E isso muda o jeito que a pessoa anda, acaba atrofiando a musculatura, inflama o tendão. Então a artrose, além de ter problema no osso, acaba dando problema nos tendões. E esses problemas nos tendões, a tendinite, ela pode ser tratada com as ondas de choque. Então as ondas de choque tem dois efeitos aí, né? Ela desinflama os tendões, desinflama o osso que acaba ficando inflamado pela fratura, desinflama a cartilagem e induz a proliferação, a produção de mais osso, a cicatrização do osso que está frágil por causa da osteoporose do osso subchondral, ali machucado.